O primeiro borboletário do Algarve apresenta mais de 50 espécies de borboletas de todo o mundo num ambiente que recria o seu habitat natural. Um jardim botânico com aproximadamente 120 espécies de árvores e plantas, cada uma com a sua função na vida da borboleta. E em termos de números, isto é o Chile entre os 300 e os 500 vai obviamente dependendo dos indivíduos semana a semana, porque sendo borboletas têm um tempo de vida muito curto. As borboletas são muito diversas, existem só em Portugal, para haver uma ideia, mais de 350 espécies diurnas, mas as noturnas são mais de 2.500 e portanto essa é a fase mais mágica, digamos assim, do ciclo de vida e que aquelas pessoas que têm aqui a oportunidade de ver com mais facilidade. Mas se olharem com atenção também podem ver os ovos, também podem ver as crisálidas. O espaço inaugurado em abril e integrado no Parque Oceanográfico Zuma e Nelpofeira chama a atenção também para a sustentabilidade e importância destes insetos. Nós estamos a falar de grupos de animais que são fundamentais para a sobrevivência de todas as espécies do nosso planeta como nós conhecemos no dia a dia. Muita da nossa alimentação depende de animais polinizadores. E as borboletas, tal como as abelhas, são animais fundamentais nesse equilíbrio da natureza. E ainda por cima simbolizam também a fragilidade desses ecossistemas e desses animais. Todas as semanas são fixadas crisálidas no berçário ou poupário, onde estão reunidas as condições para que os insetos possam sair do casulo e emergir como borboletas. Aos visitantes é pedido que não toquem nas espécies, mas caso elas poisem de livre vontade, é aproveitar o momento.